O ato de investir é eu deixar de gastar o dinheiro hoje, eu colocar ele para trabalhar para mim, de forma que ele cresça, e aí eu posso pegar ele e aí sim ter um prazer muito maior, usar ele para uma coisa diferente que eu não poderia anteriormente, tá? E o que significa investir na Bolsa? Investir na Bolsa é eu aplicar esse princípio nos investimentos disponíveis na Bolsa. E aqui tá a charada, aqui tá um dos pontos que poucas pessoas percebem, porque olha só, a gente ouve muito por aí, a gente escuta nos noticiários, geralmente sai assim nas manchetes, a Bolsa hoje subiu o tanto por cento, a Bolsa hoje caiu o tanto por cento. Na verdade isso tá errado. Por quê? Porque eles estão se referindo às ações, não à Bolsa, porque os investimentos da Bolsa são muito mais do que somente ações. Investir na Bolsa não é igual a investir em ações. Dentro da Bolsa existem vários outros tipos de investimento. Por meio da Bolsa eu posso investir, por exemplo, em ações, eu posso investir, por exemplo, em fundos imobiliários, eu posso investir, por exemplo, em dólar, eu posso investir, por exemplo, em ouro. Poxa, é uma pluralidade de opções que a gente tem de investimentos na Bolsa. Não é somente ações. Por que a maioria das pessoas fala somente sobre ações? Porque é o investimento mais popularizado.